Quando lá no céu a trombeta estrugir Sua majestade vai surgir Coroado em glória, todos hão de assistir Sua majestade vai surgir Lá vem o rei, o céu se abriu A profecia esperada se cumpriu Louvai o rei com muito amor Sua majestade já chegou Nosso universo par em par irá se abrir Sua majestade vai surgir O mundo de pecado deixará de existir Sua majestade vai surgir Lá vem o rei, o céu se abriu A profecia esperada se cumpriu Louvai o rei com muito amor Sua majestade já chegou Mas o rei celeste neste chão Não pisará Seus súditos das nuvens chamará As nossas vestes brancas As nossas vestes brancas O rei o rei com muito amor Sua majestade já chegou Sua majestade já chegou Sua majestade já chegou Sua majestade já chegou Tchau